Bom dia, eu sou o Gabriel, vou falar um pouco sobre Game Jam, eu sou desenvolvedor na Magic Pixel, trabalho como game designer. Bom, vou falar um pouco sobre Game Jam, sobre os jogos de sucesso, como desenvolver um jogo no Game Jam. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar contando a história da Magic Pixel. Nossa, tá frio aqui. Vou começar contando um pouco a história da Magic Pixel, como começou, como a gente surgiu. Bem, a Magic Pixel é um grupo formado por alunos e ex-alunos da UNB, da Universidade de Brasília, no campus do Darcy. Todo mundo já foi de ciência da computação, ou ainda é, ou de engenharia da computação. E a gente tinha uma ideia, né, na nossa cabeça, que a gente queria muito fazer um jogo. A gente começou a coçar a universidade porque a gente queria se envolver com isso. Só que a gente não tinha as ferramentas, né. Mas a ideia sempre estava lá. Juntava com o pessoal, juntou com o pessoal da universidade que queria desenvolver. Não, vamos fazer. Como? Vamos fazer. Ah, tá, vamos fazer. Um dia a gente faz. Por aí foi. E a primeira oportunidade surgiu com essa Game Jam, com a Game Jam da Game Jolt. Pra quem não conhece, a Game Jolt é um site americano pra desenvolvedores, né. E você pode colocar lá qualquer jogo que você desenvolveu, né, pra web. E você ganha uma pequena remuneração pros seus jogos e tal. Quanto mais acessados eles são. São jogos de web, né. E de vez em quando eles lançam essas Game Jams, né. Tô falando de Game Jam, Game Jam. Pra quem não conhece, Game Jam é uma maratona de desenvolvimento. Você tem um período curto pra desenvolver um jogo completo. Só um minuto. Você tem um período curto. Normalmente de... No máximo de uma semana. Dez dias, isso no máximo. As Game Jams normalmente tem menos que isso. Dois dias, três dias. Pra você desenvolver um jogo do zero. Então, a primeira oportunidade que a gente teve foi com a Game Jam, a Game Jolt. Que foi a GV Jam. Nessa Game Jam a gente precisava fazer um jogo... O tema da Game Jam era King Boy. Então, você tinha que fazer um jogo... Com um modelo de Game Boy. Lógico, não era um jogo pra Game Boy. Um jogo pra computador. Mas ele tinha que parecer um jogo de Game Boy. Então, os comandos tinham que ser os comandos... Que você tinha no Game Boy. A paleta de cores, a sonoplastia. Tudo tinha que lembrar o jogo de Game Boy. E nessa Game Jam a gente desenvolveu o jogo... Quest of the Eternal Sword. Foi feito em dez dias. E... Bom, o jogo... Ele era um jogo baseado no Zelda. Assim, a gente queria fazer... Foi a primeira oportunidade que a gente teve de fazer o jogo. E a gente fez um jogo parecido com Zelda. Era um jogo de aventura... Você é um personagem, a gente tem que salvar a princesa e... O nome, na verdade, foi gerado a partir de um site que gerava nomes de jogos. Foi uma coisa muito aleatória. E, bom... E aí surgiu o Quest of the Eternal Sword. Foi um desafio inacreditável. O jogo é todo bugado. Mas a gente chegou lá pra fazer e a gente fez isso. É... Bom... Assim... O jogo... Ele era bem simples. Isso ajudou a gente bastante. Porque é um jogo pra Game Boy. É um jogo simples. Você não precisa trabalhar muito... Sonoplastia. Você trabalha com... Com... Um... Beatcrush. Com... Com... Ondas quadráticas. Você não precisa trabalhar muito... A parte artística. Você faz... É... 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 Umas coisas... Uma pixel art mais crua. Uma coisa... Sem cor, né? A gente trabalhou com uma valeta de cinza. De quatro cores. Então foi um jogo bem simples de a gente fazer. Mesmo assim, deu muito trabalho. A gente demorou uns 10 dias da Game Jam pra terminar de fazer. E a gente ficou bem qualificado nesse game, eram mais de 800 pessoas participando, 800 equipes, né, que era uma game game no mundo inteiro, e a gente ficou no top 100. E a gente ficou, pô, legal, né, é o primeiro jogo que a gente faz e deu certo, a gente foi um 100 melhores, legal, só que o tempo passou e a gente continuou na universidade cheio de trabalho e tal. No ano de 2014 surgiu a JNerd Festival, um evento aqui em Brasília, um dos maiores eventos de cultura pop, e dentro da JNerd Festival eles realizaram uma game game presencial. Foi a primeira game game presencial que a gente participou, a gente tinha dois dias pra fazer o jogo, a gente já tava um pouco mais trabalhado, né, em programação e tal, E a gente, é, a gente começou a estudar um pouco antes de ir pra game game game, porque a verdade é que a gente tava com medo de, de dar tudo errado lá, e pagar mico na frente de um pessoal que já desenvolvia há bastante tempo. Bom, a gente chegou lá, a gente já tava estudado e a gente produziu o jogo, é, Vortex, a Tormenta de Monfeu, foi um jogo, o tema da game game era, era, quadrinhos, né, é, que era toda história em quadrinhos, e a gente desenvolveu um jogo que era sobre Sandman, onde vocês devem conhecer o personagem da DC, que, que é o, o, o rei do sonhar, né, E a gente fez um jogo sobre sonho. Então, o jogo era bem simples também, ele não tinha HUD, não tinha nenhuma informação na tela, A única coisa que acontecia era, quando o personagem tomava dano, ou, ao decorrer do tempo, se ele não pegasse as esferas de energia, é, o jogo ia escurecendo. Então, se o jogo ficasse completamente escuro, você perdia, você retomava do último checkpoint. Então, é, isso fez com que os jurados, é, ficassem mais tempo jogando, quanto mais tempo se passava no jogo, mais eles se concentravam no jogo, pra não, pra não perder o foco, pra não morrerem, porque o jogo ia ficando cada vez mais escuro, cada vez mais difícil, e eles tinham que pegar as esferas de energia pra conseguir clarear o jogo novamente, seguir em frente, matar mais inimigos e tal. Esse jogo foi feito em 32 horas, ele foi avaliado, é, por, por desenvolvedores da B-Roll Studios, que é daqui de Brasília também, da Pocket Trap, da Bad Minions, e, ele foi, muito bem avaliado por todos os jurados, e a gente conseguiu vencer essa game change, que pra gente, era uma coisa inacreditável, a gente achou que a gente ia chegar lá, e ia só, conhecer o pessoal, ver como é que é, mas, graças aos estudos que a gente fez antes, a gente, é, viu outras game change, viu o que que era legal nos jogos, o que que o pessoal fazia, em pouco tempo, e, tentou se basear por aí, e conseguiu desenvolver o jogo completo, com, com sonoplastia, com arte, com animação, é, toda a programação, tava, tava, tava meio que ligado o jogo. Depois disso, a gente participou na G-Nerd Festival de novo, em 2016, no segundo evento, e a equipe da Match Pixel já era bem maior, porque, com o sucesso do jogo, na primeira game game, na G-Nerd Festival, algumas empresas falaram, chegaram na gente, falaram, pô, a gente quer fazer adver game, a gente quer fazer jogos, a gente gostou do jogo de vocês, e aí, vocês estão aqui só de brincadeira, ou é isso que vocês querem? E aí, o olho brilhou, né, a gente falou, não, não é isso, a gente quer isso, a gente quer trabalhar com jogos, e, aí, graças a isso, a gente fechou alguns contratos, a equipe cresceu, em 2016, a gente participou de novo da G-Nerd Festival, é, agora com a equipe maior, né, e a gente dividiu a equipe em dois, produziu dois jogos, Matt Shires Studio e Lewis Revenge, o tema era cinema, que foi no ano que o Leonardo ganhou o Oscar, e a gente começou a fazer umas zuleiras com isso, Matt Shires, do Shire La Waffe, é, agora tá rolando uns GIFs aqui, e aí tá o pessoal da equipe, Bom, depois disso, na verdade, em 2015, a gente participou de um outro, de uma outra G-Nerd, é, essa não era presencial, essa era do Brasil inteiro, mais de 80 equipes participaram, da Coke's Games, a Coke's é uma rede social para desenvolvedores, é, onde você pode fechar equipes lá, discutir sobre jogos e outras coisas, é, e a gente participou também, o tema dessa G-Nerd era água, e a gente fez o jogo Waterworks, que ficou aí entre os top 15 jogos brasileiros de destaque, de 2015, é, pela revista Geração Game, e a gente ficou muito contente com esse jogo, tá, porque recebeu muito destaque, é, na época a gente divulgou o jogo, o desenvolvimento do jogo na Twitch, e, a gente descobriu, de repente, que a gente era a primeira desenvolvedora que estava desenvolvendo os jogos, mostrando o desenvolvimento dos jogos pela Twitch no Brasil, a gente nem sabia ainda, foi uma coisa bem legal. Bom, eu falei um pouco das G-Nerds que a gente teve sucesso, eu omiti as que a gente não teve sucesso, de propósito, mas, eu queria falar um pouco das, é, da importância das G-Nerds. Numa GameJ, você constrói um MVP, que é o mínimo produto viável, é, um, 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 um menor projeto possível, que você consegue entregar para um, para um cliente, ou para a sua equipe mesmo. É, isso é legal, porque, às vezes, você começa a desenvolver, você não sabe o que você vai desenvolver ainda, você está numa, numa, num brainstorming com a sua equipe, e numa GameJ, você é colocado para desenvolver alguma coisa com algum tema. E lá você vai desenvolver. E você sai de lá com um MVP, e dali você, pega esse seu projeto, ele é seu, e você faz com que você fregue com ele. É, bom, tem a regra dos 80-20, né, que é o que fala sobre o princípio de Pareto. Que você vai focar mais na, na GameJ, é, nos 80% do seu jogo, né, e depois você vai fechar todas, todas as partes, é, de, o frufru do jogo, né, todas as partes que você vai colocar, é, mais detalhes e tal, mas as mecânicas principais do jogo precisam estar funcionando no final de uma GameJ. É, a Lady Barton fala sobre eficiência, que, ela diz que quanto menor o tempo que você tem para produzir, alguma coisa, mais você vai trabalhar nela, e isso é bem verdade. É, numa GameJ.m. você tem muito pouco tempo, então a sua eficiência precisa ser, é, 100%, e ela vai ser, você vai, no final da GameJ.m. você vai olhar para aquilo e vai falar, cara, eu não acredito que eu consegui produzir tanta coisa, em tão pouco tempo. Se eu tivesse em casa, com certeza, com certeza, no mês inteiro eu não conseguiria produzir tanto o que eu produzi aqui em 48 anos. Você vai trabalhar bastante o trabalho em equipe, né, você vai ver como toda a sua equipe trabalha, é, o que que a sua equipe precisa, é, é muito legal isso de você entender o que que o, se você é um artista, né, você entender o que que o seu programador precisa, e trabalhar a sua arte de maneira que fique mais fácil do seu programador implementar, e vice-versa. É, o networking, você vai conhecer outras equipes, você vai conhecer o trabalho delas, é, o que que as pessoas procuram fazer nos jogos delas, o que que tá bombando, o que que é maneiro, e você vai ter reconhecimento, você vai sair da sua GameJ, talvez, com contratos fechados, talvez, conhecendo pessoas que vão abrir portas pra vocês, e isso é, isso é, bem legal. Bom, aqui tem, é, eu trouxe pra vocês algumas GameJams que rolam frequentemente aqui em Brasília, essas duas de cima, a Global Game Jam e a Lodon Der, elas são GameJams mundiais, mas aqui em Brasília a gente tem alguns bolos, por exemplo, a Indy Warehouse, no Lago Norte, é, onde os desenvolvedores se juntam nos dias de Jam pra desenvolver alguns jogos, e lá você vai ter ajuda de outros, de outras equipes, você vai poder ajudar outras pessoas, conversar, é, a FlipperJ, que é uma GameJ da Behold Studios, lá na Indy Warehouse, é, eles, nessa GameJ, você vai produzir um jogo pro fliperama, que vai ficar lá, então, eles levam esses fliperamas pros, pros, é, pros eventos, em dias de mãos, o jogo vai ser funcionado pra várias pessoas, é bem divertido, é, a GameJ Plus, que acontece no Gama, ela, o Guara, ela, é, é, é uma GameJ um pouco mais completa, mais complexa, porque, não, você não tem que produzir só o jogo, você também vai precisar fazer um plano de negócios pro seu jogo, é uma apresentação, um pitch, você vai ter que vender o seu jogo, né, pra um possível investidor, então, é uma GameJ bem interessante também. e a nossa GameJ, a GameJ da, da Mad Pixel, que começou esse ano, foi super legal, é, foi lá no espaço 365, na 705 Norte, é, o foco da, da, Mad Jam é, é desenvolver o seu jogo mesmo, e a gente vai fazer de tudo, pra que você consiga desenvolver isso, é, a gente vai, a gente fica lá ajudando todo mundo, certo, com todas as equipes, programa, se tiver que programar com o cara, faz a arte, se tiver que fazer com o cara, e se tem que ensinar, a todo momento, trocar em experiência, e, o foco, é no jogo, então, vocês vão fazer seu jogo, relaxa, que a gente se preocupa com comida, com todo o resto, e vocês ficam focados no jogo, pra vocês. A primeira Mad Jam durou 27 horas, mas o próximo evento, no instante que vem, provavelmente 48, a gente ainda tá vendo como é que vai funcionar, mas, sugiro que vocês procurem, que vai ser bem bonito. Esses foram os jogos vencedores da, 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 Mad Jam. O tema foi Copa do Mundo, que foi bem no dia da, da estreia do Brasil, na Copa, lá a gente transmitiu o jogo no telão, foi uma rede, e os jogos vencedores, foi Dakar em Naumar, em primeiro lugar, o Fofa em segundo, e o Clever Cup em terceiro. Os jogos, eles tinham muita, muita coisa em comum, com o Neymar, tá caindo, e a Copa nem tinha começado. Bom, é, vou focar um pouquinho mais, numa parte, mais, é, técnica, de Game Jam, como eu faço um game design, de um jogo, pra Game Jam, como eu consigo construir um jogo, num período tão rápido, como funciona isso? Primeiro, o que que faz o Game Designer? O Game Designer, ele é o arquiteto do jogo, ele vai pensar, nas mecânicas, como o jogo vai funcionar, ele que vai, entregar a experiência, do jogo, pro, pro jogador. como é que funciona o jogo? Além da programação, e da arte, e da música, a experiência do jogo, ela precisa ter trabalhado, não adianta nada, você ter bons programadores, bons artistas, bons músicos, se o seu jogo, não entrega uma experiência, se ele não é divertido, se ele não, é completo. Então, esse é, isso é um trabalho do Game Designer. Então, o Game Designer, ele tem que pensar, é, em três etapas, de desenvolvimento, na mecânica, na dinâmica, e na estética. Vou mostrar pra vocês, um pouco mais, do que que é, mecânica, dinâmica, estética, nos próximos dias. Dentro da mecânica, é lógico, a gente tem vários aspectos, mas eu acho que, pra Game Jam, você precisa trabalhar, três deles, muito bem. Você precisa trabalhar, o IPM, que é a implementação, a prática, e a masterização, das suas mecânicas. É, os ciclos de interação, que precisam ser curtos, porque um jogo de Game Jam, ele não vai ser um RPG, MMO, você não vai jogar, 50 horas, de um jogo, que você demorou, 24 para fazer. Então, você precisa trabalhar, esses ciclos de interação, curto, e o flow, do jogo, que é a fluência dele. Então, trabalhar flow, é uma coisa, um pouco complexa. Mas, quando você vai, começando a entender, um pouco mais, você vai jogando, joga, você consegue, diferenciar, o que que é um jogo, que está fora do flow, o que que é um jogo, que está no flow. O flow, nada mais é do que, a dificuldade do jogo, aumentar, quanto mais você, trabalha, dentro desse jogo, a gente joga. Então, desenvolver, esse terceiro gráfico, que é um multi-flow, dentro de uma Game Jam, é muito difícil. Você pode tentar, dar, mas ele é bem complexo, porque você vai precisar, trabalhar com níveis, diferentes de jogadores. Então, o ideal, é que você trabalhe, uma flow zone, é lógico, você não vai conseguir, manter, um flow perfeito, para todos os jogadores, não existe essa linha, um gráfico, correto. Mas, você consegue, trabalhar uma zona de flow, que é, onde o jogador, se sente confortável, aprendendo as mecânicas, e com a dificuldade. Ele não vai, nem se sentir, desafiado, a ponto de, desistir daquele jogo, porque, ele é muito difícil. E, ele não vai se sentir, é, 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 boring. Entediado. Ele não vai ficar entediado, com um jogo, que, que é muito fácil. Então, você precisa trabalhar, esse nível de dificuldade, dentro do seu jogo. Bom, aí tem, é, uma tabela, IPM, que é aquilo que eu falei, de implementação, prática, e masterização, ou maestria. Então, você precisa, trabalhar suas mecânicas. Defina as mecânicas, que vão ter dentro do seu jogo. Ah, o meu personagem pode pular. Isso é uma mecânica. Então, eu preciso trabalhar, essa mecânica, de forma que, o meu, jogador, ele saiba, que ele pode pular. Depois, e isso, eu preciso trabalhar, de uma maneira, que ele não tenha dificuldade, em aprender isso. Olha, se você apertar, isso tudo não, você vai pular. Então, faz um buraco. É o mínimo de dificuldade, que você vai encontrar, no, no, no pulo. Então, tem um buraco. É, então, eu estou implementando, a mecânica de pulo. aí, eu vou colocando mais buracos, e o jogador vai vendo, que ele precisa pular, esses buracos. Vou aumentando, a distância desses buracos, vão ficando maiores, o jogador precisa correr, antes de pular. É, eu também vou, colocando inimigos, perto desses buracos, que o, o jogador vai precisar, calcular a distância, que ele vai ter que pular. Então, eu estou, implementando primeiro, depois, praticando a minha mecânica, e depois, masterizando a mecânica. No final, no boss, eu vou colocar um boss, cheio de buraco, que ele vai ter que pular certinho, na plataforma, e vai ser muito mais, complexo. Só que eu não estou trabalhando, numa mecânica só, básica, nesse jogo. São várias mecânicas. E a ideia, é que você consiga, implementar todas as mecânicas, antes de chegar, na masterização. Final. Onde você consegue, trabalhar um pouco, de cada mecânica, e no final, você masterizar todas. Não, não começa, masterizando uma mecânica, e depois praticando. Aí você consegue, se inserir dentro, de uma flowzone, se você for implementando, uma coisa de cada vez, para o jogador, entender aquela mecânica, antes dele se sentir, desafiado por ela. Bom, outra coisa, na mecânica, são as, as, os bom iteration cycles, os ciclos de interação curto. Aqui também era um gif, não está rodando, por último. É, esse jogo, o Towerfall, ele trabalha muito bem isso. Você tem, um jogo, que, ele começa, ele te entrega uma experiência, e, ele vai acabar, não sei, talvez em um minuto, dois minutos, e você está pronto, para a próxima experiência. Você está pronto, para recomeçar o jogo, para jogar de novo. É, um jogo que faz muito isso, é Super Meat Boy, é um jogo famoso, vocês devem conhecer, que é um jogo difícil, você começa a morrer, mas você já está pronto, para jogar de novo. Não tem uma tela de carregamento, ele não tem uma, uma demora, ele não te apresenta um tutorial, de novo, você já está sempre pronto, para recomeçar o jogo, aquela experiência, que é curta, mas é divertida. Então, essa é a ideia, que você tem que, ter numa, numa game jam. e a dinâmica, que trabalha o storytelling, a ergonomia, e a sonoplastia. Trabalhar o storytelling, não significa, que você tem que contar, uma história, gigantesca, ou uma epopeia, ou um seu jogo de game jam. Você só precisa ter, um enredo, isso já é o storytelling. A ergonomia, seria os controles, como o jogador, é apresentado esses controles, como ele joga, o que ele tem que, ele tem que saber, o que ele tem que apresentar, o que ele tem que fazer, se o controle, para ele jogar, é melhor num, num gamepad, se é melhor num teclado, isso você tem que, ir testando, e descobrir, o que é melhor, para o jogador, jogar o jogo, qual é a melhor maneira, de apresentar isso. Fora, as informações, o HUD, as informações que ele vai ver, que vão, auxiliar ele, a jogar aquele jogo. E a sonoplastia, são os efeitos sonólogos, que vão acompanhar, essa experiência, o que eu coloco, para ele notar, aquela mecânica, para ele notar, o que ele tem que fazer. E a parte de estética, seria a arte gráfica, as impressões sensoriais, e a música. Então, a arte gráfica, seria o tipo artístico, daquele jogo. Você está trabalhando um jogo, para as pessoas, mais nostálgicas, você pode trabalhar um jogo, em pixel art, você está trabalhando, com um pessoal, que é mais, a hardcore, que é mais, que gosta mais de tiro, e tal, você pode trabalhar, com um, talvez um jogo 3D, talvez, isso vai, de pessoa para pessoa, você tem que entender, o que o seu público, vai querer também. A música, que tipo de música, se encaixa melhor, com aquele jogo, e, e as impressões sensoriais, no geral. As impressões sensoriais, são também, a arte, a música, ultimamente, jogos em VR, onde você está dentro, do espaço, talvez no futuro, você vai sentir, o que você está, tocando, as coisas que você está fazendo, dentro do jogo. Isso tudo, faz parte da estética do jogo. Então, o primeiro slide, falava de mecânica, dinâmica, estética, e dizia que o processo, era simples. O desenvolvedor, ele trabalha, mecânica, dinâmica, estética, nessa ordem. Ele primeiro, pensa na mecânica, depois na dinâmica, e na estética. Lógico, as coisas, se misturam, em algum momento, mas ele precisa pensar, um pouco, em ordem. E o jogador, ele vai avaliar, o seu jogo, de uma maneira diferente. Ele vai avaliar, avaliar o contrário. A primeira coisa que ele vê no jogo, lógico, é a estética do jogo. Ele vai olhar, ele vai ver a arte, ele vai ouvir a música, e ele vai pensar, pô, talvez esse jogo seja valendo. Depois, ele vai analisar a dinâmica, depois, então, ele vai ver as mecânicas do jogo, só quando ele jogar, só quando ele sentir a vontade com o jogo. Então, o que vem de jogo, é a estética, primeiramente. Mas, quando o jogador, está com o seu jogo, quando ele está jogando, o que mantém o jogador jogando, são as dinâmicas, e as mecânicas do jogo. Então, quando o cara compra um jogo, o cara olha o jogo, caraca, que jogo lindo, que jogo maravilhoso. Se ele não tiver, uma mecânica boa, uma dinâmica boa, o jogador, ele vai comprar, e nunca mais vai jogar. Ou ele vai baixar o jogo, no celular, de graça, vai jogar um pouco, e vai cansar, porque você não conseguiu manter, o jogador interessado, nas mecânicas, e nas dinâmicas do seu jogo. Bom, a primeira etapa que existe, numa game de linha, é a etapa de brainstorm. É, como você, o que você vai fazer no seu jogo? Como é que vai ser? O avaliador, ele vai te dar um tema, e dentro desse tema, você precisa, saber o que você vai fazer. Como é que vai ser o meu jogo? Então, você vai se juntar com a sua equipe. Vai tentar, adequar suas ideias, ao tema proposto. lógico, isso é a primeira coisa que você tem que fazer, senão ele fugir ao tema, e você não vai conseguir, ter um jogo bem avaliado. Você precisa se comunicar muito bem, com a sua equipe, porque, se você fala, você tem uma ideia, e fala para a sua equipe, pô, eu quero fazer um jogo de tiro. um cara pensa em contra, o outro pensa em, um, é, Call of Duty, o outro pensa em, sei lá, cada um pensa num jogo diferente, completamente diferente, que envolve tiro. Mas, você tem que, comunicar, é, para a sua equipe, exatamente, o que você está pensando com aquele jogo, como é, como ele funcionaria. É, a organização, lógico, você precisa, é, fazer backups dos seus jogos, das etapas de desenvolvimento. Já aconteceu, da gente perder jogo, no final da game de aí. É, você precisa, é, quais são as, as ferramentas, que estão, rolando dentro da sua equipe, o que vocês estão fazendo. É, procurar confluência de ideias, né, ah, eu quero fazer um jogo de tiro, ah, eu quero fazer um jogo de corrida. Por que a gente não faz um jogo de corrida com tiro? Sei lá, às vezes dá certo. E, você tem que tentar, não brigar, com as ideias. Sua ideia é boa, mas a ideia do seu colega, também é boa. Ele está na sua equipe, porque ele sempre é o que não está. Então, tenta ceder um pouco as ideias. Isso é, isso é, isso é importante. Dividir os trabalhos, lógico, né, você precisa ter, todas as etapas de desenvolvimento, é, programador, artista, sonoplasta, é, game designer. Então, cada um tem que fazer um pouco, de cada coisa, mas você precisa dividir bem o trabalho, para saber o que o cara não está fazendo, o que está faltando, quem vai fazer aquilo. Atenção ao tempo, lógico, se você está demorando muito tempo, para fazer uma mecânica, das cinco que você, pessoas, já se passaram, mais da metade da game jam, não vai, não vai dar tempo, de fazer tudo isso. Então, não diminuir o escopo do projeto, tem que fazer uma coisa, um pouco diferente. e a integração, né, da mecânica, dinâmica e estética, que foi aquilo que eu falei, anteriormente. Aqui eu trouxe para vocês, alguns jogos, é, de game jam, todos esses são gifs, e por algum motivo, não está rodando os gifs, na, na apresentação, mas, é, esse jogo, ele foi feito, no Manudumder, que é uma game jam, é, dura, uma semana, 72, 72 horas. E, bom, esse jogo, ele, ele trabalhou uma, uma mecânica, completamente inovadora, completamente diferente, do que o pessoal estava, acostumado, que é, ele trabalha com o frame, da, do jogo. Então, a janela muda de lugar, ela muda de tamanho, sozinha, e você tem que, ir acompanhando, o seu personagem, conforme ele vai andando, a janela do jogo, vai se mexendo. E é uma coisa, bem diferente, isso. nunca aconteceu em nenhum outro jogo, por isso que eles ganharam. Era bem interessante o jogo, também, bem completo. É, o Brawl Force, é um jogo que vocês devem conhecer, e também foi desenvolvido em, em Game Jam, também lá no Dundé, uma outra, no Dundé. É, 72 horas, eles fizeram um jogo, lógico, é, esse gear, que vocês estão vendo, ele foi trabalhado, depois, o jogo completo, demorou muito mais tempo, do que 72 horas. Mas, é aquilo que eu falei, você precisa trabalhar, o mínimo produto viável. eles se basearam nisso, depois, eles continuaram desenvolvendo o jogo, depois que eles ganharam, a Game Jam. Surgeon Simulator, também foi um jogo feito em Game Jam, na Global Game Jam, em 2013. Titan Souls, que foi desenvolvido na Dundé. É, o tema da Dundé é, you only get one, então você só tem um, e no Titan Souls, você só tem uma flecha, você tem que jogar nessa flecha, você aperta o mesmo botão, pra recuperar a flecha, e, é o jogo, é, você enfrenta bosses, é bem, é bem interessante. Novamente, Towerfall, é, foi desenvolvido na Vancouver Global Game Jam, é, nesse jogo, você, é, joga com, outras, outras, outros jogadores, e o objetivo é tirar a vida deles, tem flecha, você pega itens, você tá dentro de uma arena, e você tem que, é, destruir os outros jogadores. O artista desse jogo é brasileiro, por exemplo. Superhot, é um jogo que ficou famoso, ultimamente, também, e ele também foi desenvolvido em Game Jam, e, esse game sempre dá pausa, mas o, The Biking of Isaac, também foi desenvolvido em Game Jam, é, todos esses jogos, venderam bastante, e, os desenvolvedores não tinham ideia, do que eles iam fazer, até eles retrai-nos em Game Jam, até o, o jurado da Game Jam, ou a organização da Game Jam, dar um tema pra eles, e eles, começaram a ter ideias, e desenvolveram aquele jogo. Então, nenhum desses jogos existisse, se não fosse, a Game Jam, onde eles, onde eles nasceram. Então, algumas considerações finais, não desista do seu projeto, no meio da Game Jam. é, fazer jogo não é fácil, é difícil, não espera boleza. E, numa Game Jam, você vai ficar cansado, você vai brigar com a sua equipe, você vai, muitas vezes, você vai querer sair um pouco, faça tudo isso, mas, não desista do seu projeto, porque, no final, é a coisa mais importante, você trabalhar, pra desenvolver o seu projeto. Faça o backup em todas as etapas do seu projeto. Cara, sério, isso é muito importante. Se você chegar no final do seu projeto, tentar unir a, 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 a unit package, e bugar tudo, acabou, você não tem mais jogo. Então, faça o backup, o seu projeto. É, unifique as ferramentas da equipe, de forma que, todos os programadores, programem na mesma linguagem, de forma que, todos os artistas, consigam trabalhar com todas as ferramentas, que o outro artista está trabalhando, os sonoplastas também, e, muitas vezes, o artista conseguir programar, e o programador conseguir trabalhar pra arte. Com isso, você diminui o retrabalho. Se o artista envia uma arte, que está um pouco errada, pro programador, pô, o cara abre o Photoshop lá, muda rapidinho as sprites, e continua. Ele não precisa devolver o trabalho, pro artista, pro artista ter que parar o que está fazendo, mexer de novo. Então, isso você, ganha tempo, no limite, com isso. Unifique as ferramentas, saiba, mexer com as ferramentas, que o, que os seus colegas estão, estão mexendo. Então, isso, entenda o trabalho dos seus companheiros, isso é, bastante do que eu acabei de falar, de você, é, diminuir o retrabalho, saber o que o cara precisa, pra você fazer o negócio bem feito. Então, se você é um artista, e você, precisa fazer uma sprite sheet, você precisa saber, exatamente, como o programador vai implementar esse sprite sheet, como funciona, a sua engine, que é, como ela vai inserir essa sprite sheet, pra você conseguir, é, desenhar uma coisa, bem feita, já, própria, pro uso do programador da engine. É, fique atento ao feedback de quem está jogando. Como você está programando o jogo, como você está fazendo o jogo, você sabe o que vai acontecer no jogo, você sabe pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer, qual é o jeito mais fácil de jogar, o que é roubado, o que não é. mas as pessoas estão jogando o seu jogo, não. Então, muitas vezes, elas estão achando uma coisa muito difícil, o que você acha é muito fácil. Só que, se o cara está achando muito difícil, tem algum problema. Você precisa indicar pro jogador, qual é a maneira, o que ele tem que fazer no seu jogo, senão, é, o jogo não é bom. Então, é, fica atento ao feedback, o que você pode mudar. É, muitas vezes, o cara fala, não sei, esse jogo está muito cru. e aí você não sabe bem o que quer dizer que é um jogo cru, mas você tem que pensar, trabalhar nisso. Pô, eu acho que o jogo está cru, porque eu não trabalhei screen shake, porque eu não trabalhei, é, algumas, algumas coisas que eu podia ter feito, pra entregar uma experiência mais explosiva, mais animada pro jogador. E conheça as outras equipes. Você, aquilo que eu falei inicialmente, você vai trocar ideia, você vai saber o que as pessoas querem fazer, você vai entender as outras equipes, o que que, o que que eles têm de mais forte, o que que eles têm de mais fraco, e, o que que você pode apresentar na equipe deles, o que que eles podem apresentar na sua equipe, e no futuro, talvez vocês trabalhem juntos, não sei. É, divirta-se, vamos sentar numa game jam, pra produzir aquilo que você gosta, né. Então, é lógico, você, não vai fazer, se você gosta de MMO, RPG, você não vai produzir o MMO ou RPG, mas você tem que gostar do jogo que você tá produzindo também. Então, tenta colocar a sua característica dentro do seu jogo, tenta fazer aquilo ficar divertido também pra você. Isso é importante. No final, divirta-se. bom, é isso, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, ainda tem um tempinho, vocês podem... nada? bom, então é isso, gente, vou ficar aqui na campus mais um pouco, amanhã, a gente tem mais uma palestra, a equipe da Magic Pixel vai dar uma palestra sobre, Game Developing, Game Developing, e depois de amanhã também tem outra palestra, às duas das dez e meia da manhã, então tragam seus casados, porque aqui inventa bastante, mas venham, porque vai ser divertido. Aplausos Aplausos